Eu sou Larissa Batistini, aqui na Bayer, sou gerente de comunicação institucional, liderando a frente de comunicação interna. Desde que eu cheguei em 2017, eu trabalho na área de comunicação corporativa. Fazer comunicação interna na Bayer é um grande desafio, primeiro porque a Bayer é um conglomerado. Somos múltiplas empresas dentro de uma. Fazer todo mundo se sentir pertencente à Bayer, acho que foi o grande desafio, e é o grande desafio ainda hoje, mesmo diante de todas as evoluções que a gente vem fazendo. Quando começou a pandemia, a gente estava num cenário de integração com a Monsanto. E eu brinco falando que a gente estava com o carro pronto para sair da garagem, e de repente a pandemia chegou, a gente estacionou ele novamente, e a gente realmente parou. Vamos fazer um blackout na comunicação e vamos cuidar daquilo que é prioridade para o colaborador. A gente, como empresa de saúde, precisava trazer informação de qualidade num cenário de pandemia desconhecido para todo o mercado. O grande fator que foi interessantíssimo é que a gente, de fato, sentou dentro do board e ajudou a organização a tomar decisões. Quer saber as boas novas? Agora temos canais mais dinâmicos e interativos, que vão fazer a informação fluir com leveza e proximidade. Nova comunicação Bayer, bem próxima de você. Pilotamos e experimentamos diversas ações. A gente praticou muito a roda de conversa, todos os meses, com temas diferentes para trazer à tona para a organização. Webcasts, diálogos online, com a liderança todos os meses, com perguntas e respostas, com as pessoas com as suas câmeras ligadas. A gente fez festas de união online. Então a grande premissa dessa comunicação que a gente evoluiu pós pandemia é a humanização, é o diálogo e a utilização de canais quentes. O grande desafio desse modelo híbrido que a gente passa a viver a partir de agora, onde a gente não estabelece dias na semana, onde a gente tem que trabalhar de fato um modelo flexível de acordo com o que faz sentido para o colaborador ou para o seu trabalho, para a sua função. Acho que a comunicação está super conectada, porque estamos trabalhando todos os canais digitais. Então hoje, independente se o colaborador está em um site, está em casa, ele vai receber a mesma experiência e o mesmo impacto, porque os nossos canais são digitais e chegam para ele da mesma maneira. Quando eu olho para o antes e depois dessa evolução da comunicação interna que a gente fez, durante a pandemia, e que segue pós pandemia, tem alguns elementos importantes que fazem ficar claro qual foi a grande virada. Uma delas é que antes dessa evolução, nosso grande foco como área era o marketing interno, atender as demandas das áreas. A partir dessa evolução, nosso foco no que é mais importante para o colaborador. Antes, a gente tinha muitas campanhas físicas e a gente conseguiu migrar tudo para os canais digitais, de maneira inclusiva, olhando para a nossa população, trazendo muito mais mensuração, QPIs e tomada de decisão com base em dados. E eu acho que o terceiro elemento é que antes a gente tinha uma maior dependência dos nossos canais de comunicação para a informação chegar. E agora, nesse modelo, a gente usa o poder do líder, o líder comunicador, para também chegar em formação para o colaborador. Sim, a gente tem os canais, a gente tem uma matriz de canais simples, mas a gente tem também o grande apoio do líder comunicador nessa transformação. Se eu pudesse dar uma dica para os meus amigos de comunicação, a gente precisa sair desse lugar de área que presta serviço e ir para esse lugar de área parceira, estratégica e que traz sugestões e recomendações que são as melhores opções para o colaborador. Não dá mais para a gente trabalhar como a gente trabalhava antes, né? O modelo digital está aí, é a forma de chegar e ele tem muitas vantagens. E dá para ser digital e humano e próximo e simplificar toda essa gestão da comunicação. Comunicação interna tem um outro lugar depois da pandemia.